22 anos e 3 meses de prisão. Essa foi a sentença dada pelo Tribunal do Júri ao goleiro Bruno Fernandes sobre o desaparecimento e morte de Elisa Samúdio. A sentença foi lida pela juíza Marixa Fabiani às duas horas desta sexta-feira. Para a promotoria, um bom resultado do julgamento. A promotoria de justiça da Comarca de Contagem está satisfeita com o resultado alcançado com a condenação do acusado Bruno Fernandes das Dores de Souza pelo homicídio triplamente qualificado, cometido em razão do mando dele e igualmente em razão das condenações do mesmo acusado pelos delitos de sequestro de seu filho com Elisa Silva Samúdio e de ocultação do cadáver dela após seu bárbaro, cruel e covarde assassinato. A ex-mulher do jogador foi absolvida pelo Tribunal do Júri, resultado visto como positivo pela defesa. Acreditamos que o ponto alto da defesa foi o reinterrogatório da Daiane na manhã de hoje e a volta da defesa na tréplica para ratificar o entendimento nosso e também apresentando uma testemunha presencial de fundamental importância. Apesar de uma pena considerada alta, Bruno deverá cumprir apenas cinco anos em regime fechado. Mesmo assim, a defesa já recorreu da decisão. A doutora Marixa, na hora de aplicar a pena base, ela aplicou a mesma pena que ela deu para o macarrão, o que respeita um princípio isonômico de igualdade, 20 anos. Na hora de reduzir pela confissão, aí é que eu fiquei triste, porque o macarrão, talvez para ser mais bonito, mais bacaninha, ou porque ele fez um acordo com o promotor, teve uma redução de oito anos, 40% da pena. E o Bruno, por ser o goleiro do Flamengo, essas coisas todas, teve só três anos de redução, chegando perto de 15%. Quem também irá recorrer dessa decisão será a promotoria. Recorrerá ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para buscar uma somatória de penas mais acentuada para o acusado, por entender que a gravidade, a acentuação da sua culpabilidade, está a recomendar penas mais severas. Agora, o Ministério Público espera para o próximo julgamento de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola. Ele é acusado de homicídio triplamente qualificado e de ser o executor de Elisa Samúdio.